Olá, sejam bem-vindos ao canal Testando e Aprendendo. Meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou testar com o Prince da Alja Maquiador. Leve amor por onde for. Não estava pensando em comprar novos blushes até que a Bruna Tavares lançou aqueles 5 novos blushes, né? BT Schimmer, se eu não me engano. E eu me interessei pelas cores Tulum e Madagascar, que são diferentes de todos os blushes que eu tenho. Porém, por R$59,90 não tinha como eu comprar as duas cores, ia ficar muito caro pra mim. E eu fiquei com receio de escolher uma das cores pra comprar e depois acabar me arrependendo por não ter escolhido a outra. Então eu decidi buscar blushes mais baratos que tivessem cores diferentes daquelas que eu já tinha. E na loja Maquiador eu acabei encontrando 5 cores de blush, né? Eu comprei 3 blushes, um deles é um trio, então são 5 cores no total, bem diferentes daquelas que eu já tenho. E com o valor que eu iria gastar pra comprar um blush da Bruna Tavares, eu consegui comprar 5 cores de blushes. Obviamente eu não sei se a qualidade vai ser a mesma, mas eu tenho mais variedades de cores de blushes. Como são 5 cores pra testar e eu tenho 2 bochechas, eu vou fazer o seguinte. O primeiro blush eu vou testar dos dois lados e o seguinte eu vou testar um de cada lado do rosto. Vou começar testando o blush cremoso Wonderful da SP Colors, na cor C. Ele tem uma cor marmonizada com um tom de uva e dourado. Esse é o que eu sou mais curiosa pra testar. Eu não sou muito fã desse pincel aqui da Panvel, mas é o único pincel pra blush que eu tenho, então é esse que vai. Desse outro lado eu vou tentar aplicar com o dedo e depois esfumar com o pincel. Ele é super cremoso. Nossa, com o dedo vem muito mais cor. Esse pincel realmente não é muito bom pra pegar o produto. Preciso comprar outro. Olha a diferença que deu. O lado que eu apliquei com o dedo ficou bem mais intenso do que esse lado que eu apliquei direto com o pincel. Eu vou pegar mais um pouquinho com o dedo pra colocar desse lado pra ficar igual. Amei demais essa cor e acho que eu tenho um novo blush preferido. Vou mostrar bem de perto pra vocês com a câmera aproximada. Na sequência eu vou testar a sombra Petals da SP Colors, na cor 03. Tá até combinando com a blusa. Devo confessar que eu comprei essa sombra já pensando em usá-la também como batom, o que eu não sei se vai dar certo, mas aqui eu vou testar apenas como sombra mesmo. Quando não é motosserra é cortador de grama. Quando não é motosserra é cortador de grama. Pra finalizar a maquiagem eu utilizei esse batom da Vood que eu já mostrei aqui no canal faz bastante tempo que eu comprei. Achei a sombra super fácil de esfumar. Eu só preciso treinar um pouco mais porque eu não estou acostumada com sombra líquida e realmente ficou diferente um lado do outro, então eu tenho que realmente treinar. Mas achei a cor maravilhosa. Eu achei a textura dela um pouquinho grossa, mas mesmo assim não foi difícil de espalhar. Muito pelo contrário, espalhou muita facilidade, esfumou com muita facilidade. A cor é realmente linda. O produto é muito confortável nos olhos. Eu nem sinto que estou com uma sombra nos olhos. É mega confortável. Eu realmente amei a cor e estou bem curiosa pra testar como batom. Eu não sei se vai dar certo, mas eu adoro cores diferentes em batons. E eu tenho um azul mais escuro e eu queria um azul mais claro. Quando eu vi a cor dessa sombra eu pensei, vou comprar. Porque tá baratinha e se não servir como batom ela vai ficar linda como sombra de fato ficou. Então realmente gostei muito do produto, o blush, fiquei super encantada. A sombra também mega encantada eu fiquei. Agora vamos testar os outros blushes. Na sequência eu vou testar as três cores da paleta de blush, blush up da marca My Life. Essa é a paleta cor 4. Gente, eu esqueci de limpar o pincel que eu... Eu esqueci de limpar o pincel que eu utilizei ontem, por isso eu vou improvisar usando esse pincelzinho menor aqui. Vou começar testando essa cor aqui, que na tela do celular tá aparecendo bem alaranjada. Mas aqui ao vivo ela parece mais um rosa puxando pro vermelho. Então, vamos lá. Tirei o excesso de produto com algodão, mas ainda assim ficou super marcado. Realmente eu tinha que ter pego bem pouquinho, eu não sabia que ele era tão pigmentado. Então agora o próximo eu vou botar bem pouquinho. Peguei um outro pincel limpo, esse aqui é da marca Beliz. E eu vou experimentar essa cor aqui do meio. É um rosa queimado bem escuro com cintilância. Eu tô bem curiosa nessa cor aqui. Agora eu vou pegar com bastante cuidado, né? Pegar pouco produto aqui. E com todo cuidado. Nossa. Ah, agora veio a cor. É, tem... Realmente ele é super, super, super pigmentado. Tem que botar bem pouquinho, gente. Eu só encostei um pouquinho o pincel aqui e fui bem de levinho. E ó, já tá pigmentando. Eu não gosto daquele blush de chinelada que eu fiz desse lado aqui. Que desse lado ficou realmente horrível. Então aqui eu deixei a cor mais discreta. Eu vou botar mais um pouquinho pra aparecer um pouquinho. Melhor pra vocês pegar bem pouquinho aqui. Acrescentar um pouco pra ficar mais visível pra vocês. Mas tentar não ficar com o visual de palhaço que nem eu fiquei do outro lado ali. Já exageri de novo. Não precisava tanto. Esse aqui tem uma cintilância muito bonita. Nossa cor é muito bonita. A cintilância dele é extraordinária. A gente brilha muito, muito, muito mesmo. Amei esse lado aqui. Agora eu tô na dúvida se eu gostei mais daquele que eu experimentei primeiro ou desse aqui. Eu acho que eu tô gostando mais desse aqui. Vou ter que pensar depois até o final do vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho a cor de cada um deles. Hoje eu não vou poder mostrar essas cores na luz natural porque está chovendo. Ah, eu esqueci de falar da sombra, gente. Não sei se vocês repararam, ó. Mas ainda tem resquícios da sombra. Eu utilizei ontem. Aí depois que eu gravei o vídeo eu tomei banho. Passei sabonete no rosto. A sombra não saiu. Aí eu usei um removedor, não saiu. Usei um outro removedor, não saiu. Aí eu usei o terceiro removedor de maquiagem. O máximo que eu consegui ficou ainda um resquício. Nesse olho aqui até que ficou mais bem limpo. Mas aqui ainda ficou um pouquinho manchado. Então essa sombra, ela dá uma manchadinha. É bem difícil de remover depois. Vou aproveitar para testar esse novo pincel. Pincel Duo Fiber para Blush da marca Belize. Agora eu vou testar esse último que eu achei muito clarinho. Estou curiosa para ver como vai ficar na pele. Ele ficou realmente com uma cor bem discreta. Puxando para um pêssego bem clarinho. Eu achei bonito, mas não é realmente o meu tipo de blush preferido. Eu gosto mais de tons rosados. Gostei muito também do pincel. Achei que ele pega mais produto do que aquele da Panvel. Agora eu vou testar esse blush universal da Dalla Makeup. A cor Secret Garden. Tem embalagem interna luxuosíssima. O blush era um tom rosado com partículas de brilho douradas. Visualmente é o blush mais bonito que eu já tive na vida. Tanto a embalagem externa quanto essa embalagem interna aqui são absolutamente deslumbrantes. E o blush em si, ele é muito bonito. Ele tem partículas de brilho. Realmente eu achei maravilhoso. Agora vamos ver se na pele ele vai ser tão bonito assim. Peguei aqui o pincel da Panvel, né? Que eu lavei. Olha, o blush é tão bom que até o pincel da Panvel conseguiu pegar, gente. Que geralmente esse pincel da Panvel não pega nada. Eu peguei bem pouquinho. E ele solta com muita facilidade. Ele é bem soltinho. Então é muito fácil de aplicar. Com o visor eu já consigo perceber o brilho que ele tem. Agora eu vou mostrar bem de pertinho ambos os blushes. Observando os dois no espelho, eu achei ambos muito bonitos. Esse aqui é mais discreto. Mas realmente eu me encantei por esse aqui da Dalla. Olhando no espelho dá pra ver os brilhinhos bem fininhos assim. Realmente é um brilho extraordinário. De todos que eu experimentei, esse aqui é o mais cintilante de todos. Eu vou fazer o swatch dos cincos pra me decidir qual dos cinco eu gostei mais. E vou dar as minhas considerações finais. Aqui no flash do celular, da esquerda pra direita, é o da SP Colors. O trio de blushes. E o da Dalla Makeup próximo ao meu punho. Aqui na luz natural. Eu fiz uma mistura dos blushes pra ficar igual dos dois lados. Olhando os cinco swatches, eu gostei de todas as cores. Realmente gostei mais dos três que são cintilantes. E olhando pelo swatch, eu realmente acho que gostei mais do da SP Colors. Que foi o primeiro que eu experimentei. E todos os cinco são super pigmentados. A sombra também achei maravilhosa. A coloração dela é maravilhosa. Ela esfuma muito bem. Eu poderia com certeza ter colocado menor quantidade que ela teria esfumado melhor. Eu acho que na hora de aplicar, eu acabei realmente colocando uma quantidade muito grande. O que tornou um pouco difícil de esfumar. E pela falta de habilidade, realmente não ficou exatamente igual dos dois lados. Mas a sombra realmente tem muita qualidade. Eu só achei a textura dela um pouquinho grossa. Mas na hora de esfumar, isso não foi um problema. Então, eu acho que isso não é um defeito. É apenas uma característica dessa sombra. Agora, realmente, ela é difícil de retirar. Talvez por eu ter colocado uma quantidade muito grande. Talvez colocando uma quantidade menor, seja mais fácil de remover. Eu tive que usar três tipos de removedores diferentes. São todos os produtos aprovados. Achei que fiz uma excelente. Compram na Maquiadora. Recomendo a loja pra vocês. Não estou sendo paga pra dizer isso. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo e tchau.